Ela é a essência da sensibilidade em pessoa. Marli Peçanha, que já não mais faz parte da subprefeitura, que trabalhava com comunidades, hoje ela é subprefeita de Jacarepaguá, mesmo assim, Marli Peçanha continua com a sua essência dentro de uma subprefeitura, onde trata muito mais do que a ordem pública, ela trata também a dignidade humana. E isso ficou bem explícito nesse vídeo, que comoveu milhares de pessoas. Olha, aqui nós estamos com o Leandro Eduardo. Leandro é um orador daqui. Olha como é que o Leandro está bem. Isso aqui foi muito importante na vida dessas pessoas. Recuperar a dignidade, a autoestima. Todos nós precisamos de um empurrão para caminhar. Todos nós precisamos ser reconhecidos. e não ficar sendo aqueles, aqueles, aquelas pessoas no meio de se excluídos. Leandro, ele tem que estar incluído. E é isso que a gente tem. Hoje, olhar o Leandro, juro por Deus, Leandro, Eu estou tão orgulhosa de você, mas demais da conta. Deus não trouxe ninguém aqui para ser infeliz. Eu costumo dizer que nós já nascemos vencedores. Parabéns a Marli Peçanha, subprefeita de Jacarepaguá. Não basta ser somente subprefeita do maior bairro do Rio de Janeiro. É necessário também ter sensibilidade para resgatar a dignidade humana. Obrigado. Obrigado.